Bom dia meus amigos e minhas amigas, hoje vou falar do pior dia dirigindo pela Uber quando ela não pagou nem 30 reais a hora, em média. Vou aqui apresentar para vocês. Ontem eu fiz 386,40, mas na realidade somente 309,40. 75 reais, foram referentes a uma missão, tive que fazer 60 viagens para poder faturar esse mais 75 reais. Então a Uber pagou mesmo, foi 39,40, por 10 horas e 30 de trabalho, tá aqui ó, 10 horas e 30 de trabalho. E eu tive que fazer mais 23 viagens para finalizar as 60 e poder ganhar isso mais 75. Mas a Uber me pagou para trabalhar 10 horas e 30, no valor de 309,40 reais. Então aqui, vamos lá, dia 15 de fevereiro de 2024, o pior dia na Uber, 29,47 reais por hora de trabalho, em média. Então nós fomos pegar 309,40, que é esse valor aqui. 309,40. Dividir por 10 horas e 30 de trabalho, que é esse, isso aqui. Aqui, chegamos a 29,47 reais, o pior dia em um ano de trabalho, que a Uber paga esse valor por hora, em média. Normalmente de 30 a 35. Então 39,40, que é o fator em 10 horas e 30 minutos de trabalho. Deu, né, deu 29,47 por hora. Eu fiz 23 viagens, aí eu concluí 60 viagens para ganhar mais 75. Promoção, 60 viagens, então ganhei mais 75 reais. Ganhei 2 reais de caixinha. Conclusão, Uber paga pouco para os motoristas terem de atingir sua meta monetária. Então, Uber paga pouco para o motorista trabalhar muito. Uber paga pouco, o motorista ganha pouco e o Uber ganha muito. Vamos dar um aviso ao Uber agora. A Uber vai perder motorista, o pessoal vai começar a ir para a CLT. Aviso ao Uber. O desemprego no Brasil caiu de 13% com o Bolsonaro para 7% com o Lula. Então, o pessoal agora começam a trabalhar. Vou abandonar a função de motorista para voltar a ser CLT. Agora, esses 309 reais não é do motorista, não é meu. Por que que não é meu? Porque eu tenho as despesas fixas no dia. Todo dia eu tenho que pagar 46 reais no carro, que o meu carro é financiado, 1.380 reais. Eu tenho que pagar 7,37 do seguro do carro, que é 220. Eu tenho que pagar 10 reais da revisão do carro, que eu pago por volta de 600 a cada bimestre ou 300 no mês. E eu tenho que pagar 4,47 de IPVA, que é o IPVA de 1.600 reais no mês. Gasto por volta de 60 reais de combustível no Renault Quid. Total da despesa fixa no dia. Né? Com combustível a 60 reais, rodando quase 200 quilômetros. Então, 309 reais menos 127,97, sobrou o livre no dia, 181 reais. Agora, na Uber, se você trabalhar, nesse caso, né, ganha no 309 no dia. Se você trabalhar 30 dias e ganhar livre no dia 181, você receberá no mês 5.442,30. Sem faltar um dia, tem que trabalhar todos os dias, todos os dias, 30 dias direto. Sem direito a férias, ao DSR, você sabe o que é DSR? Descanso semanal remunerado. Sem direito a décimo terceiro salário. Sem direito a bônus de férias. Sem direito a hora extra, nem hora extra noturna. E sem percruzado de vida. E sem direito a convênio médico também. E pior de tudo, sem ascensão profissional. Motorista para sempre. Você se imagina motorista para sempre? Alô, meus amigos! Nossa, 309,40 reais. Em 10 horas e 30 de trabalho, sobrou um livre somente 181 reais. O jeito é... Sniff, sniff, sniff. Inscrevam-se no canal. Deixa eu procurar aqui um... O que é que nós temos aqui? Ah, tem mais uma coisa para te mostrar aqui. Então, ontem eu rodei 182,4 quilômetros. Eu rodei, na verdade, 11 horas, né? 11 horas dirigindo, mas foi só 10 e 30 com passageiro na Uber. Então, nós temos... Eu tenho algumas... Alguns minutinhos com a 99. E tenho tempo também para você buscar o passageiro. Consumo médio do carro foi 9,3. A velocidade média 18,1. Então, vamos lá.